Fala meus queridos do YouTube, tudo bem? Meu nome é Rodrigo dos Santos, trabalho há mais de 15 anos na Construção Civil. Minha formação é Mestre de Obras e eu venho aqui, queridos, trazer uma novidade. Um novo canal do YouTube chamado Rumo ao Nive Construção. Um canal dedicado a dicas e a macetes da Construção Civil. Vamos, queridos, através desse canal que está trazendo para você tudo que é dica da Construção Civil, ensinamentos, macetes da Construção Civil, dicas de mestres, dicas de pessoas que realmente sabem acerca do serviço, sabem acerca da Construção Civil. É claro, meus queridos, que nessa área da área da Construção Civil e no YouTube mesmo, há muitos canais que falam sobre a Construção, sobre dicas, sobre macetes, como você executar uma obra, como você fazer e acontecer. Tem muitos canais aí, canais o qual eu mesmo respeito, o qual eu mesmo admiro, canais como JR Construção, canais como Macete da Construção, canais como Pulo do Gato, são canais gabaritados, canais que realmente eles estão aí e oferecem ótimas dicas de como executar e como fazer o serviço relacionado à Construção Civil. A Homo Nive Construção, ela entra também nesse canal, um novo canal no YouTube, que entra, queridos, não para competir com ninguém, mas entra para fortalecer essa área tão linda e tão maravilhosa que é a Construção Civil. Nós que estamos, nós que amamos o que fazemos, estamos criando esse canal para que você tenha dicas, para que você tenha macetes da Construção Civil em forma geral. Queridos, vai ser um canal onde vamos estar trazendo o passo a passo, onde vamos estar ensinando dicas e macetes da Construção Civil. Vai ser o passo a passo, vai ser o faço a você mesmo, vamos estar incentivando, vamos estar ensinando a todos que queiram, é claro, aprender. Às vezes você pode estar dizendo para mim, não, mas eu não tenho interesse, eu não sou da área, mas às vezes um conhecimento nunca é demais. E assim vai ser a nossa finalidade, trazer para você dicas e macetes da Construção Civil. Porque a Construção Civil, querido, o que acontece é o seguinte, ela sempre está se renovando. Às vezes você nunca tem uma pessoa que pode chegar e dizer que sabe tudo, porque não sabe. A Construção Civil, ela se renova a cada dia, a cada mês, a cada hora, a cada ano. Ela sempre está se renovando. Nunca alguém pode chegar e dizer que sabe tudo, porque às vezes ele aprendeu certas coisas, mas passa o mês, passa dois meses e o que que acontece? Vêm novos maquinários, vêm novas formas de trabalhar, avanço, ciência na própria Construção Civil. Vem tudo isso. Então, quer dizer, quando se tem um canal, como muitos que já tem aí no mercado, e mais um que vai surgir para fortalecer a construção, é uma coisa boa. É onde todos saem ganhando, não é isso? Então, quando se tratar de dicas, macetes, atualização na área da construção, como novos maquinários, como novas estruturas, como novos projetos, assim vamos estar trazendo para você. Então, você já sabe, quando precisar de dicas, de macetes e ensinamento da Construção Civil, é só falar conosco. É só clicar em nós, é só dar likes, é só se inscrever no novo canal que está surgindo, Romo Nível e Construção. Tá bom? Que cada um fique com Deus e um forte abraço e até mais. Tchau!